Música Música O chutão em busca do Carlos Eugênio Os perigosos ali do Carlos Eugênio Mas já foi dominada pela zaga do Tiradentes Pelo Dinei Que é o capitão da equipe Música 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 Bom, nossa equipe está bem compacta Nós estamos jogando com setores bem organizados Está faltando um pouco de paciência Muito mais no último passe ali A gente trabalhou muito a semana essas bolas Bola no chão, enfiado pelo atacante Está chegando, está chegando Está faltando só pouca coisa para a gente Fazer o gol e sair aqui com resultado positivo E levar o jogo para a finalidade Vamos voltar para esse cara aí e ver o que a corpore vai falar Música 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 Lançamento do Romarinho Ali na direita do ataque Chega a marcação defensiva ali do Dinei Capitão Dinei ali tirou dos pés Exatamente o atacante aqui para o Fortaleza Muito bem o Dinei agora Ele deu um carrinho ali Tirou só a bola e ainda saiu jogando Realmente muita qualidade Música 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 Como capitão da equipe do Ferroviário Como você viu esse primeiro tempo Foi o Viário agora mais no final do primeiro tempo Atacando mais Primeiramente a gente não viu a bola A gente está se juntando Como o Dizio está em treinamento forte Marcando em cima dos caras A gente está tendo muita oportunidade Mas também a gente vai botar para os caras aí Para ver o que a gente vai falar E a gente vai botar mais do que ele O que ele vai falar lá E vai botar com o Dizio E atacar o resultado do que a gente vai E vai botar com o Dizio 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.